Olá, gente e amiga, sejam bem-vindos ao nosso momento de hoje, nesta sexta-feira, último dia desta semana, abrindo um fim de semana, onde para muitos já estão em meio a um feriadão. Mas continuamos aqui no livro de Jó, e hoje passamos para o capítulo 7, e Jó continua falando. E ele diz assim, Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Talvez não são palavras muito agradáveis de se ouvir logo no início de um dia, mas é a palavra que está aí para o dia de hoje. Luta. É uma boa definição para aquilo que Jó estava passando, e continua sendo uma boa definição para aquilo que muitos, inclusive entre os que nos acompanham aqui, passam também. As lutas são diferentes, mas todas elas trazem dor, sofrimento, desespero, depressão, nem sempre tudo isso numa vez só, mas algumas consequências com estes sinais, sim. Jó foi sincero. Ele não escondeu o que ele estava passando. Aliás, estava na cara, no corpo todo, o que ele estava passando. Os finais do versículo 5 diz bem claro isso. Mas o que me chama a atenção é que ele começa essa explicação justamente falando que a vida é uma luta. E assim como o trabalhador braçal, que naquela época ganhava o seu pagamento no final do dia, assim como o servo que tinha que trabalhar muitas vezes embaixo do sol e ansiava pela sombra, um momento de descanso, de refrigério, o empregado que fica esperando o dia do pagamento, Jó foi contemplado com uma herança de meses de puro vazio. Meses. Então já fazia tempo que estava acontecendo isso na vida de Jó. E aquela coisa, né, de passar a noite acordado, com dor, sofrimento, ansiando pelo amanhecer do dia, que nada, vamos fazer aqui falar entre nós, mudaria a situação. Mas era o que Jó estava vivendo. E nós? O que nós estamos vivendo nos tempos de hoje? O que você está vivendo nos tempos de hoje? Eu não sei. Você não sabe o que eu estou vivendo. Mas Deus sabe. E é nessa certeza absoluta que Deus sabe muito bem e muito melhor o que Jó estava vivenciando do que os seus próprios amigos. Assim também Deus sabe muito melhor o que cada um de nós passa. Quais são nossas lutas? A diferença é que nós temos um Deus que é Senhor dos exércitos, daqueles que lutam. Ele é o Senhor que está acima de todas as coisas. Quando a gente se agarra nisso, a gente consegue seguir em frente. Convido para orar. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos em nossas lutas pessoais, interiores, que muitas vezes levamos sozinhos, a ter em Ti, Pai, o nosso ponto de referência, o ponto de refúgio, o ponto de restabelecer as forças, a energia para prosseguirmos. Tudo passa de uma forma ou de outra. E nós queremos aguardar isso com esperança e expectativa de melhoras, de curas, de vitórias sobre aquilo que quer nos derrotar. Entregamos, Pai, em Tuas mãos, nossas vidas, através do nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, então, segunda-feira, nos encontramos novamente, se Deus quiser nos permitir, tá bom? Um ótimo fim de semana para vocês, quem está de feriado, que continuem tendo um bom feriado. E fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então. Tchau.